É hora de mercado imobiliário aqui no Feminíssima e como vocês sabem, nós temos uma consultora do mercado imobiliário que é Silvia Canabarro. A Silvia é corretora de imóveis, avaliadora de imóveis e uma irmã. E ela sempre está aqui toda semana para mostrar oportunidades imperdíveis para vocês. Nessa semana ela mandou um vídeo de um apartamento de três dormitórios com vista para o Guaíba, vista permanente para o Guaíba. Já imaginou? Com certeza ele vai estar no sonho de alguém que está nos assistindo. Se você adorar esse vídeo ou está procurando um imóvel que caiba no seu bolso ou nas suas expectativas e quiser vender também o seu imóvel, é só falar com a Silvia que ela resolve. Telefona para a Silvia e pede para ver esse imóvel porque com certeza você não vai se arrepender. A Silvia e pede para a Silvia e pede para o Guaíba. A Silvia e pede para a Silvia e pede para o Guaíba. A Silvia e pede para o Guaíba. A Silvia e pede para o Guaíba.